Moradores de Rio Grande da Serra no ABC Paulista protestam contra a demolição das casas onde moram no bairro Pedreira. É que o prefeito da cidade, o tucano Gabriel Maranhão, quer construir um parque no bairro Centenário. A questão envolve a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, que pertence ao governo estadual, à prefeitura do município e também à dona do terreno. Cristina mora nesta casa há 40 anos. O pai dela, seu Walter, mora há 60. Agora, a casa deles corre o risco de ser demolida. Aprendi a andar nesse barraco, aprendi a falar aí dentro, criei meus filhos aí dentro, com meu pai e com a minha mãe. E hoje pensar que ele vai por um luxo, por um capricho, quer derrubar a nossa história, dói muito. As casas do bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra, foram construídas na década de 1920 para abrigar operários da prefeitura de São Paulo que trabalhavam numa antiga pedreira na região. Em setembro deste ano, dez famílias do Pedreira receberam da prefeitura o aviso de que suas casas seriam demolidas. É que o prefeito tucano Gabriel Maranhão quer construir a segunda etapa do parque linear. A parte concluída começa a cerca de dois quilômetros daqui. A gente também quer um parque. Os meus filhos, o meu neto, precisam de um parque para balançar, para brincar, com segurança. Mas não em cima da casa dos outros, das desgraças alheias. Ele falou que ia fazer parque para valorizar o turismo. Tem o pessoal que faz turismo ali, que eles fazem rapel, eles fazem tirolesa, eles acampam lá em cima, inclusive eu já acampei. E lá está sujo, que o pessoal vai jogar lixo lá dentro. Então se ele realmente está preocupado com o turismo da cidade, ele poderia pelo menos transformar a cidade em instância. Apesar de a demolição estar marcada para o dia 18 de novembro, no dia 27 de outubro, duas casas foram derrubadas. E aí eles chegaram e pegaram os donos também de surpresa, entendeu? Quando o pessoal acordou, a casa já estava no chão. Aí como eles foram lá primeiro, quando eles chegaram aqui embaixo, o pessoal já estava tudo aqui para impedir que ele derrubasse aqui. Você está na sua casa e você ficar com aquele pesadelo de que o trator vai vir sobre a tua laje ali, sobre a tua cabeça, é complicado. Não tem nem como dizer o que eu estou sentindo. O problema é que este terreno nem pertence à Prefeitura de Rio Grande da Serra. Ele é da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Toda essa área do bairro Pedreira, que tem 700 mil metros quadrados, era da Prefeitura de São Paulo e foi doada à Coab na década de 1970. A gente vai na Prefeitura pedir uma roça à praça, vem roça com uma vontade, falando que não é deles, que não é responsabilidade deles, que é da Coab. A gente pede uma creche? Não pode, porque é da Coab. Um posto médico? Não pode, porque é da Coab. Tudo não pode, porque é da Coab. Segundo a Coab, não deu autorização para ele utilizar essa segunda etapa do parque linear que ele quer construir. O vereador do PT afirma que já denunciou a Prefeitura ao Ministério Público e à Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública tomou uma decisão de, junto com a população, montar esse processo aí, de defender eles.